Vamos lá, pessoal! Cantem com a gente! Lá, lá, lá! Lá, lá, lá! Lá, lá, lá! Lá, lá, lá! Oh, isso aqui é uma dança de pirâmia, sim! Lá, lá! Então comecem a dançar e cantem bem assim! Lá, lá! Alguns bocadeiros pulam e saltam ou vão chafurrar Lá, lá! Mas nada é melhor no mar azul do que esta dancinha dançar Lá, lá, lá! Lá, lá, lá! Lá, lá, lá! Lá, lá, lá! Lá! Oh! A dancinha pirata é assim! A dancinha pirata é assim! Marujos vão cantar! Marujos vão cantar! Então dá lá, se dê uma falta e bata o calcanhar! E bata o calcanhar! Podem bater as nabas no meu convés e mesmo me prender Mas quando é os barulhos é sempre boa A dancinha pirata fazê-o! Dancinha pirata fazê-o! O Mc Donalds tem uma fazenda! Vesca-vos-ca-dum! E na fazenda tem diversão! Vesca-vos-ca-dum! Com como vai aqui? Vesca-vos-ca-dum! Diversão de montão! Um montão de diversão! Mc Donalds tem uma fazenda! Vesca-vos-ca-dum! Mc Donalds tem uma fazenda! Vesca-vos-ca-dum! E na fazenda tem vacas no muro! Vesca-vos-ca-dum! Com o muro aqui e o muro ali! Aqui um ali um! Em todo lado! Mc Donalds tem uma fazenda! Vesca-vos-ca-dum! O Mickey e o Donalds tem uma fazenda! Vesca-vos-ca-dum! E na fazenda tem galinhas! Vesca-vos-ca-dum! Um cocórico aqui! Um cocórico ali! Aqui um! Ali um! Em todo lado! Mickey e o Donalds tem uma fazenda! Vesca-vos-ca-dum! Vesca-vos-ca-dum! Vamos, pessoal! Vamos cantar! O Mickey e o Donalds tem uma fazenda! Vesca-vos-ca-dum! E na fazenda tem musgalinhas! Vesca-vos-ca-dum! Um cocórico aqui e um cocórico ali! Aqui um co-ali e um co-i em todo lado! Vesca-vos-ca-dum! Mickey e o Donalds tem uma fazenda! Vesca-vos-ca-dum! Vamos lá, pessoal! Cantem com a gente! Mickey e o Donalds tem uma fazenda! Vesca-vos-ca-dum! E na fazenda tem diversão! Vesca-vos-ca-dum! Como vai aqui? E um olá-li! Diversão de montão! Um montão de diversão! Mickey e o Donalds tem uma fazenda! Vesca-vos-ca-dum! Vesca-vos-ca-dum! Os super-heróis da casa do Mickey entram em ação! Quando há problemas e árduos está, todos nós estaremos lá! Na casa do Mickey somos os heróis! Um dia estamos indo salvar! Com minha mente eu posso ajudar! Com meus laços posso tudo consertar! Quando precisar! Achar! 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 Se precisa de um portão! Comigo está na mão! É sim! Ou se precisa de alguém elástico! Sou eu, o Fantástico! Com a casa do Mickey somos os heróis! Com poder, nós vamos vencer! E resolver! Com poder, nós vamos vencer! E resolver! UF! 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 Pelo oceano a navegar Não tem outro pra comparar Pois o mais valente é o Capitão Mickey Capitão Mickey Nós vamos viajar O Jolly Jolly vai nos acompanhar A tripulação que é um espouro E eu quero achar o tesouro E tudo mais Capitão Mickey Capitão Mickey O Capitão Mickey é o maior al É um pirata bem legal Capitão Mickey As tardes eu enfrento Pego os peixes com a mão E encontro tesouros Isso é bom Capitão Mickey Capitão Mickey Capitão Mickey Venha pessoal É hora dos Mickey exercícios Levantem E prestem atenção Nós vamos nos mexer com muita diversão E sigam Porque não tem surpresa O Mickey exercício faz bem com certeza Mickey exercício Conta comigo Mickey Oi Mickey Oi todos Quem precisa da nossa ajuda Vamos ver Opa O Barfo precisa de ajuda Parece que ele precisa de um Mickey exercício Vamos lá Vamos lá Puxa Não é o problema Eu estou tentando regar as minhas petúnias preferidas Mas Eu estou tão dolorido que mal consigo me mexer Porque você precisa de um bom Mickey exercício Como inclinar e alongar E eu conheço um jeito bem legal de inclinar e alongar Igualzinho o regador Vamos crianças Levantem-se E ajudem-me a mostrar o papo Vocês sabem que eu sou um regador Eu molho minhas flores com amor Me segure assim a água desce sim senhor Mais em cima Mais embaixo Ou seja como for Incline desse lado É água sai do regador Eu me sinto bem Incline desse lado É água sai do regador Que Mickey exercício ótimo pateta Aposto que inclinar pra frente e pra trás Vai ajudar o Barfo a relaxar Aí ele vai poder regar as petúnias Vamos pessoal Todos cantando E façam o Mickey exercício com a gente Veja se você tem bastante espaço Pronto Vocês sabem que eu sou um regador Eu molho minhas flores com amor Me segure assim a água desce sim senhor Mais em cima Mais embaixo Ou seja como for Incline desse lado E a água sai do regador Incline desse lado E a água sai do regador Prontinho o Barfo Agora que você fez o Mickey exercício Aposto que consegue regar suas flores facilmente Tá Tudo bem Inclina 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 Inclinar e alongar ajudou mesmo E minhas lindas petúnias também estão ótimas Que bom que nós te ajudamos com Mickey exercício Barfo Obrigado amigão E obrigado a você também Conseguimos Nosso Mickey exercício foi muito agradável É bom fazer as coisas de um jeito saudável Mickey exercício Até a próxima Venha pessoal É hora dos Mickey exercícios Levantem E prestem atenção Nós vamos nos mexer com muita diversão Me segam Porque não tem surpresa O Mickey exercício faz bem com certeza Mickey exercício Espere por mim Mickey Quem precisa da nossa ajuda Todos Vamos ver Parece que Donald precisa de ajuda Ele precisa de uns Mickey exercícios Vamos 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 lá A única coisa que eu quero é colocar na borda daquele progato Não se preocupe Donald Nós podemos te ajudar com Mickey exercício Vamos pessoal Vamos fazer um Mickey exercício balançando os braços que nem uma tromba de elefante De elefante? Isso mesmo Vamos todos Levantar E mostrar pro Donald Não se esqueça de ver se você tem espaço pro Mickey exercício Pronto Fija que você tem uma tromba de elefante Bote os braços pra frente e... Balançando Só a tromba desse jeito Balançando Está fazendo direito Mais uma vez Balançando Sua tromba desse jeito Balançando Está fazendo direito Agora vamos fingir que estamos segurando o taco de golfe e balançar Isso você fazer Balançando Balançando Seu taco desse jeito Balançando É o que eu tenho feito Agora pare de balançar Puxa vida Puxa vida Que legal Vamos lá Mickey atletas Balançem com Donald Balança 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 Você também conseguiu Você também conseguiu Viva Obrigado você Obrigado você Obrigado você Também Conseguimos Nossa Mickey exercício foi muito agradável É bom fazer as coisas de um jeito saltável Mickey exercício E até a próxima Venha pessoal É hora dos Mickey exercícios Levantem E prestem atenção Nós vamos nos mexer com muita diversão Me sigam Porque não tem surpresa O Mickey exercício faz bem com certeza Mickey exercício Olha só o Mickey Opa Boa tentativa pateta Oi Mickey Oi todos Quem precisa da nossa ajuda Vamos ver Puxa Parece que o Pluto está triste A bola preferida dele ficou presa em uma árvore Talvez o Mickey exercício possa ajudar o Pluto Vamos lá Vamos lá Não fique triste Pluto Vamos te ajudar a pegar sua bola de volta Vai ser molezinha Pode não ser tão fácil pateta Olha quantos obstáculos no caminho Por sorte Eu conheço o Mickey exercício que vai nos ajudar a chegar a bola Só precisamos pular Engatinhar E saltar bem alto Tem bastante espaço Ótimo Primeiro Vamos pular os blocos Pular, pular, pular Pular, pular, pular E parar, parar, parar Vamos engatinhar por baixo do guarda-sol Tudo bem Fingindo que você é um bichano Vai engatinhando Vamos saltar bem alto Vamos saltar o céu Tocar Continue Pular, pular, pular Pular, pular, pular E parar, parar, parar Fingindo que você é um bichano Vai engatinhar por baixo do guarda-sol Vamos saltar o céu Mais uma vez Pular, pular, pular Pular, pular, pular E parar, parar, parar E parar, parar Fingindo que você é um bichano Vai engatinhando Para pegar a bola Você pode saltar E o céu forrar Muito bem, Pluto Conseguiu Foi um belo exercício pessoal De tanto pular, engatear e saltar Ajudamos o Pluto a pegar a bola preferida dele de volta Conseguimos